Novo dia, novo ano, nova página virá Conhecer novos amigos, no Anitta estudar Escolher o nosso caminho, tudo sob um novo olhar Nosso lugar, nosso futuro, conquistar De mochadas, vamos juntos na infância começar Com carinho e amizade, com garra e coragem Vencer no vestibular É Anitta, é sucesso, é certeza de chegar É Anitta, é sucesso, é certeza de chegar Colégio Anitta Gonçalves, construindo o homem através da criança 433-0093